Mas é um absurdo o que fazem, meu Deus do céu. Sem contar com fake news, o pai da imprensa. Primeiro a Daniela Lima, foi apreendido... Por favor, deixa eu falar, depois 30 segundos. Foi apreendido um laptop da BIM na casa do vereador Carlos Bolsonaro. Mentira! Depois outra da Globo. A Polícia Federal chegou, o Bolsonaro fugiu para o mar. Mentira! Seis da manhã eu estava indo para o mar e a PF chegou aqui às sete e meia. A PF sempre chega às seis horas. Por que chegou às sete e meia? O senhor teve algum aviso de que essa operação pudesse acontecer? Meu Deus do céu, se eu tivesse qualquer informação nesse sentido, eu não estaria colaborando com a Justiça.